Fala galera, vou falar aqui, me propor tentar me esforçar o máximo para falar sobre a maneira como jogou tanto a equipe do Flamengo como a equipe do Corinthians na ida da final da Copa do Brasil da última quarta-feira, tá bom? Então sem mais delongas, vamos ao campinho aqui, esse campinho foi feito totalmente pela empresa, pela Up4Stats, que é a minha empresa de consultoria tática, então se alguém quiser ter modelo, saber como é que faz, pode me chamar no privado aí, tá bom? Então vamos lá, o Flamengo ele foi a campo com o Santos, Santos o goleiro, na lateral direita Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Pereira e Davi Luiz fazendo o centro da zaga, Felipe Luiz como um falso lateral esquerdo, daqui a pouco eu vou justificar o falso. Dois volantes meias, né? João Gomes e Thiago Maia, mais avançado, dois meias armadores, Arrascaeta e Hérvido Ribeiro, sendo que essa posição aqui inicial não reflete a funcionalidade deles em campo, tá? E na frente, e na frente Gabigol e Pedro, só ajustar aqui o nome do Pedro, de 21 certinho, boa, tá? Aqui sim reflete bastante, reflete melhor o posicionamento deles, mas não representa também a funcionalidade, tá? Do outro lado, o Corinthians, o Corinthians se difundiu a campo com o Cássio, o eterno Cássio, na lateral direita Fagner, no centro da defesa Gil e Pau Buena, e na lateral esquerda Fábio Santos. No meio, no meio, Queiroz, agora sim, tá certinho aqui a imagem do Queiroz. Queiroz pela volância direita, Fausto Vera pela volância esquerda, Renato Augusto como meia articulador. Na frente, Roger Guedes pela esquerda, Yuri Alberto centralizado e Adson pela esquerda, sendo que o posicionamento aqui do Guedes não reflete a sua função. Voltando aqui pro Flamengo. O Flamengo, ele, eu vou explicar aqui pra vocês como é que o Flamengo funcionava. Atacando e defendendo, bem rapidinho aqui. O Flamengo, quando caía pela direita, ele, na verdade, ele pouco caía pela direita, mas, quando caía, tinha o Évito Ribeira aparecendo pelo lado, o Arrascaeta balançando, o Pedro centralizando com o Felipe Luiz mais fechado. Na verdade, quase um terceiro homem de meio, terceiro homem de meio, Davi Luiz centralizando e Léo Pereira como o zagueiro canhudo, certo? Quando ia pela esquerda, não mudava muito isso aqui não, viu? O Léo Pereira, bem aberto. João Gomes ou o Thiago Maia, mais à frente. Talvez até mais o João Gomes do que o Thiago Maia. Arrascaeta com liberdade de flutuação, tanto de centralizar, quanto de escapar aqui pro corredor. Pedro e Gabigol, dessa vez o Gabigol com liberdade de fazer um quarto até quinto homem de meio campo, tá? E o Évito Ribeira também com a liberdade de fechar ou de abrir. O que vai determinar o Gabigol fechar ou abrir é o espaço que o adversário oferece. Então, por exemplo, bola no Felipe Luiz, se ele percebe que há um espaço aqui no meio campo, ele tem a tendência de baixar pra jogar, né? Ou até mesmo pra fazer um jogo associativo entre Pedro e Arrascaeta ou Gabigol, Évito Ribeiro e João Gomes, tá? Então percebe que o Felipe Luiz, ele é um jogador que dificilmente tu vai ver ele aberto fazendo jogadas aqui de tapa ao fundo, de situações individuais com a tudo pra dentro, né? Na verdade, o objetivo do Flamengo é ter uma boa aglomeração no meio campo é ter uma boa aglomeração no meio campo pra que esses cinco caras aqui funcionem e abra passagem pro Rodinei espetar aqui na profundidade, né? Então esse pode ser o Flamengo. Sendo que, se esse cara tiver mais aberto, o Everton Ribeiro equilibra aqui por trás e o Gabigol centraliza, baixando ou esperando a bola na profundidade. O Corinthians, por sua vez, ele é um time um pouco diferente na sua funcionalidade, tá? É um time que tem mais jogo longo, é um time que ganha muito a segunda bola é um time que tem uma boa compactação ofensiva e é muito direto nas suas finalizações não finaliza sem critério é um time que circula muito bem a bola, circula com objetividade e é muito agressivo, principalmente quando a bola passa pelo Renato Augusto Então, funcionalmente, o Corinthians com a bola no Fagner Duque Heróis e Fausto Vera equilibram pelo meio O Ades é um jogador que, como ele tem facilidade de arrastar em condução ele pode baixar aqui pra jogar O Yuri Alberto pode ser o falso 9, que é o 9 de mais mobilidade que pode receber, carimbar a bola no Benha e esse Benha achar o lado oposto achar o lado oposto com o Renato Augusto podendo cair, fazendo um facão de dentro pra fora O Yuri Alberto esperando o cruzamento Ades também esperando o cruzamento no segundo palco e aí, liberdade pra Fausto Vera ou o Duque Heróis aproximar pra finalizar Pelo lado esquerdo não muda muito não muda muito sendo que, como o Roger Guedes o Roger Guedes, Renato Augusto, esses caras aqui o Yuri Alberto, eles têm mais liberdade de movimento os outros jogadores, eles meio que se posicionam em função dos primeiros movimentos desses caras que eu acabei de falar então, por exemplo uma bola aqui no Balbuena se o Roger Guedes resolve aparecer por dentro o Fábio Santos já vem aqui por fora podendo fazer uma ultrapassagem do contrário se o Roger Guedes abre já joga pelo corredor o Corinthians não permite que ele jogue com dois jogadores no mesmo corredor então, o Fábio Santos pode vir mais por dentro com o Renato Augusto fazendo o facão isso dá muito mais dá mais confiança ainda dá mais possibilidade ainda do Fábio Santos fazer esse tipo de movimento beleza? então são essas as características do Corinthians na parte ofensiva defensivamente vamos armar aqui o Mengão vamos armar aqui o Mengão defensivamente o Flamengo defensivamente ele tem alguns pontos que é interessante comentar e aí você pode observar se você torce pro Flamengo aí ou se o teu time vai pegar o próximo adversário ou se você é só um treinador que quer aprender mais de futebol e de estratégia tática não sai desse vídeo presta atenção pra cá o Flamengo nesse jogo contra o Corinthians ele jogou com dois jogadores que não tem não tem não tem muita característica física de correr grandes distâncias e ainda mais pra trás então o que aconteceu muitas vezes foi que no momento que a bola entrava no corredor central essa linha de quatro demorava pra balançar e quando o adversário conseguia avançar no campo o Arrascaeta não acompanhava o Pedro muito menos até porque não era função do Pedro estar aqui nesse balanço e isso permitiu que por muitas vezes o Corinthians conseguisse entrar no campo do adversário a mesma coisa aqui o Évito Ribeiro a tendência é que quando o Corinthians conseguia balançar balançar circular o jogo de um lado pro outro o Évito Ribeiro não tinha não tinha força nem resistência pra acompanhar essa descida do 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 Corinthians o Corinthians por sua vez defensivamente ele também tem alguns pontos interessantes alguns alguns desequilíbrios pra falar a verdade quando o Corinthians é de fazer a primeira pressão com três jogadores por exemplo aqui com o Addison o que que por vezes acontecia o Iroberto tava pressionando o goleiro o Renato Augusto acabava subindo pra fazer a pressão do volante no zagueiro e aí só ficava do Queiroz com o Fausto Vera na sua diagonal o Guedes ele não faz ele não fez muitas vezes essa recomposição o que permitiu com que o Flamengo por algumas vezes conseguisse atacar nesse sentido da esquerda pra direita com o Rodinei com o Évito Ribeiro ou até mesmo com o Gabigol beleza? um ponto forte do Corinthians que eu achei muito interessante foi o pé de pressiona já que principalmente como o Corinthians ele atacava muito compacto isso facilitava demais essa reação forte após a perda da bola então isso aqui por exemplo é um modelo é uma forma de como o Corinthians acabava o ataque com essa estrutura aqui sustentando o ataque e esses outros seis aqui envolvidos tentando algum tipo de ação uma variação uma variação do ataque do Corinthians pra finalizar aqui antes também de falar do Flamengo é que algumas vezes o Roger Guedes ele entrava por esse lado aqui ele vinha pela direita e atuava pela direita isso mostra o quanto a equipe do Corinthians ela tinha ela não tinha um prendimento a posições então o Roger Guedes podia muito bem cair do lado contrário pra ter uma superioridade do América nesse lado do corredor quando o Fagner não estava apoiando e o Flamengo por sua vez o Flamengo por sua vez também tinha essa liberdade por exemplo quando como já mostrei aqui o Felipe Luiz jogando pelo meio com um um terceiro meia um terceiro volante e o Gabigol ele jogando aqui aparecendo como um 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 o quarto um terceiro meia armador além de Arrascaeta e Évito Ribeiro quem tinha muita muita previsibilidade de ações era Rodinei que é um cara que tem mais característica de bater e voltar de cortar pra dentro já que o Corinthians dava muito espaço já que marcava somente com o Duque Heróis e o Fausto Vera né e cortar pra dentro ou cortar pro fundo beleza é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau 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 tchau